Em dezembro é normal, o funcionamento do comércio até um pouco mais tarde, o funcionamento do shopping, para isso é necessário um acordo coletivo. Acordo coletivo pronto, faltando apenas a liberação por parte da Prefeitura. Conversar com Pedro Lima, presidente do SECODE. Pedro, o que é que já foi feito até agora? Então, até o momento nós negociamos as clausas convencionais e elas ficaram praticamente iguais às do ano passado. O que é que nós fizemos? Só negociamos reposição salarial, reajuste salarial para o comerciário, para os trabalhadores tanto do shopping quanto do supermercado, quanto das lojas de rua, e depende agora da Prefeitura com os decretos que ela tem embaixado nos últimos tempos em função da Covid-19, e não é só Dourados, eu acho que é o Brasil inteiro, Campo Grande também. Nós vimos aí a semana passada um decreto já revogando aquilo que autorizava o funcionamento dos clubes, e isso para nós inclusive foi ruim até, e agora no outro dia vimos um outro decreto também falando do futebol, autorizando, então a gente não está entendendo o que está acontecendo e o que realmente está o município fazendo para que realmente essa Covid ou que estanque de vez a questão da Covid-19 que está aqui no nosso município e no nosso estado. O que foi acordado com relação em horário? O horário está liberado para trabalhar em dezembro conforme o ano passado, inclusive nos domingos e os feriados, pagando obviamente o empregado pelo trabalho nesses dias e as folgas dentro da legislação, e à noite também o comércio, como tem horário livre, não há nenhum que se falar nesses horários, então está liberado para fazer outro trabalho, falta apenas essa questão da Prefeitura de liberar. Aí é interessante que a gente olhe aqui, diminuir horário, jornada, às vezes falar, mas aqui com essa diminuição de jornada tem menos perigo da Covid. Eu não vejo dessa forma, Antônio Carlos, porque se diminuir o horário de atendimento, vai aumentar o fluxo de pessoas no comércio, inclusive no shopping e no supermercado. Então eu não vejo essa situação, eu vejo que tem que ter os cuidados, continuar fazendo todo aquele procedimento de praxe, mantendo a questão da saúde, da segurança, utilizando todo o material necessário para fazer com que as pessoas não se acometem mais nessa situação da Covid, mas eu acho que está na hora de pelo menos deixar o outro trabalhador trabalhar e deixar o comércio gerar emprego. Pedro, muita gente se pergunta como sobrevive um sindicato, como sobrevive o SECOD? Antônio Carlos, é uma boa pergunta. Nós de 2017 para cá, com a legislação que foi alterada na saída do Temer, muitos empresários e muitos contadores e muitos comerciários, trabalhadores inclusive, entenderam que não havia mais a necessidade de fazer aquela contribuição. O sindicato negocia para que tenha melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, que o trabalhador seja melhor remunerado e que tenha mais respeito. E para isso o sindicato precisa de sobrevivência. E a sobrevivência é o quê? Justamente a contribuição que vem da classe laboral. E isso não alterou em nada. Tanto é que a nossa convenção, ela fala, ela beneficia todos os trabalhadores com relação à reposição salarial, com relação às clausas econômicas, com relação às clausas sociais, e, portanto, a convenção. Nós damos, inclusive, o prazo para que o empregado manifeste a oposição junto ao sindicato. Nós tivemos aí, nesse prazo de 10 dias que nós publicamos esse edital no jornal aqui de Dorado, no jornal de área MS, tivemos aí em torno de 40 a 50 pessoas que manifestaram a oposição. Então, basta só o trabalhador concorda com a representação, basta o contador fazer o desconto e fazer o repasse para que a entidade sobreviva. Legenda Adriana Zanotto